Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, o governo da Austrália está tentando reaver 29 milhões em bitcoins de um casal investigado por um suposto golpe aplicado em 92 investidores através de uma empresa chamada One Mood Service Party. À frente do processo está a Comissão de Valores Mobiliários da Austrália, que acredita que os fundos foram movidos para uma carteira física de criptomoedas, já que os bitcoins não estão em nenhum exchange do país. Apesar de nenhuma queixa ter sido formalizada por clientes, contas bancárias mostram que a empresa do casal Aaron Alla e Wade Walters angariou pelo menos 25 milhões dos investidores que estavam usando em benefício próprio, conta o The Sydney Morning Herald. Segundo o site, a Comissão de Valores Mobiliários da Austrália alega que Alla e Walters usaram o dinheiro dos investidores para comprar bitcoin, carros e marcas de roupas famosas, além de pagarem por uma cirurgia estética e doar um fundo relevante para uma igreja administrada por eles. Que caridoso! O órgão regulador obteve ordens provisórias e liminares da justiça de Queensland contra o casal e a empresa, ainda no início de novembro, por oferta de investimento não registrada. Ainda segundo o SMH, ao ser notificada a corretora de criptomoedas CoinSpot, uma das maiores do segmento da Austrália, negou que houvesse alguma conta em nome de Alla e Walters ou de sua empresa, porém mais tarde uma conta apareceu. O que ocorreu é que o órgão regulador notificou vários bancos com os dados do casal e acabou descobrindo que havia sim uma conta ligada a CoinSpot em nome de Alla, que inclusive mantinha um saldo de 1,96 dólar australiano. O desfecho da investigação deixou a corretora sem saída, que se defendeu. Em linha com as nossas políticas rígidas de gestão de segurança da informação e AML-CTF, as informações relacionadas a uma solicitação específica podem precisar serem verificadas antes que qualquer informação possa ser compartilhada. A mando da Comissão de Valores Mobiliários da Austrália, foi realizada então uma auditoria que revelou que a carteira de Bitcoin de Alla havia recebido 375 bitcoins e que apenas uma ordem de venda tinha sido executada, totalizando 979 mil dólares, indicando que 28,4 milhões em criptomoedas estavam localizadas em algum lugar, segundo descreveu a reportagem. Entrou também para apoiar as investigações a empresa de auditoria KPMG, afirma o SMH, acrescentando que as autoridades têm esperança de que a Comissão de Valores Mobiliários da Austrália e os administradores possam recuperar parte do dinheiro dos investidores. Tanto o órgão regulador quanto o auditor esperam poder contar com a cooperação dos acusados no acesso à suposta carteira física de Bitcoin. É pessoal, sempre abordamos o uso de carteiras físicas aqui no canal, onde apenas você tem acesso aos seus ativos, onde você é o seu próprio banco, justamente para se proteger de fatores como hackeamento de contas, bloqueio de corretoras por não se adequarem ao sistema estatal, entre outras infinidades de coisas. E que pena que tenha sido para o prejuízo de muitos, será bem difícil reaver parte do que foi roubado, pelo menos não sem o consentimento dos golpistas.